Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste, sempre nos deixando bem atualizado de tudo que está acontecendo aqui no nosso país, no nosso cenário político. Quero também já estar deixando os créditos ao canal Revista Oeste. Pedi a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder, está dando essa fortalecida aí pra gente, deixando também o seu like, que ajuda bastante no engajamento do vídeo. E mais uma vez, Lula com o nome de Bolsonaro, não que não possa falar também, né? Mas ao invés de trabalhar, ele está igual a rede, né? Rede Glob, que fica. Bolsonaro, Bolsonaro, ficou quatro anos falando Bolsonaro, Bolsonaro, acordava Bolsonaro, dormia Bolsonaro. Agora é o atual mandatário, né? Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Agora é Bolsonaro, Bolsonaro e Millet. Vamos lá assistir esse vídeo, vale a pena vocês virem até o final. O presidente Lula dedicou hoje grande parte do seu discurso em um evento em Porto Alegre pra criticar o que ele chamou de a extrema direita global. Lula afirmou que o mundo corre risco por causa desse grupo e citou o presidente argentino Javier Millet, a quem comparou com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A democracia está correndo risco. Possivelmente porque nós mudamos de comportamento. A esquerda e os setores progressistas antes criticavam o sistema. Na hora que ele ganha as eleições, eles passam a fazer parte do sistema. E a direita que fica fora vira contra o sistema. Quem é contra o sistema hoje, que critica tudo? É o Millet na Argentina, até o Banco Central ele quer fechar, quer cortar tudo com serrote. É aqui o Bolsonaro, que eu não queria falar o nome dele, mas é negação, até hoje ele não reconhece a derrota dele. Alexandre, que Lula tem uma fixação com Jair Bolsonaro, já sabemos, né? Agora será que vai virar pra Javier Millet também agora, Alexandre? Ele não consegue em breve, e André Ventura também. O interessante é que tem esse chavão, né? Não existe direita, é extrema direita ou ultradireita, não existe. Tem esquerda e tem direita, tem os liberais e tem os estatistas, os estatizadores, os que acham que o Estado tem que interferir na vida de todo mundo, das empresas e das pessoas, que por sua vez sustentam esse Estado, que não presta bons serviços públicos. O Millet representa o liberal. que o Estado não pese, a não ser exista com a leveza que lhe dê agilidade pra prestar bons serviços públicos, na altura dos impostos que as pessoas pagam. E que o Estado não seja a causa de inflação. Ele mesmo tá vencendo a inflação. Já fez um livro explicando como vencer a inflação, ele tá vencendo a inflação na Argentina. O Millet é um péssimo exemplo pro Lula. Esse é o problema. Tá lá, meu Deus do céu, o que esse cara fez, o que tá fazendo, o que Bolsonaro fez aqui, as pessoas começam a comparar, fica mal. Então, ele não tira Bolsonaro da cabeça. Ele não consegue, ele mesmo confessou. Não consegue. Cada vez que ele pronuncia o nome de Bolsonaro, Bolsonaro se torna o sujeito das principais frases de Lula. E ele tá fazendo propaganda, tá mantendo nas mentes a lembrança do nome Bolsonaro. É uma coisa que tá muito marcada. Agora, eu não vi imagens dele na rua, o povo em cima, aquela pessoal ovacionando o presidente do Brasil, o pessoal que votou nele. A gente não viu, a gente sempre vê esses discursos em recinto fechado, com o pessoal lá atrás achando maravilhoso falar em serrote pra serrar o Banco Central, sei lá. O Banco Central, aliás, tomou a iniciativa essa semana lá na Argentina de baixar os juros. E os senadores cometeram o erro estratégico. Parece que são poeris. Agora, eles são os responsáveis. Se alguma coisa não der certo, votaram contra o pacote de Milley. Poderiam ser bem mais astutos aprovar o pacote de Milley. Depois, se não der certo, Milley é culpado. Agora, se não der certo, são os senadores que votaram contra. Se não me engano, 47, algo assim. Eu não lembro bem o número. E o presidente Lula, então, está incomodado com o crescimento da direita. Não esqueçamos que extrema direita e extrema esquerda são mais semelhantes entre si do que a direita e a esquerda e o centro dentro da democracia. É o que o Alexandre falou. Lula está incomodado com o crescimento da direita. Claro, com o Bolsonaro. Ele sabe o tamanho do que ele chama de os progressistas que o apoiam, que são os da extrema esquerda. O que me espanta no Lula cada vez mais é o seguinte. Nelson Rodrigues disse nos anos 60 que os idiotas tinham perdido completamente o pudor, a vergonha e que ele já não fez. Mesmo babando na gravata, eles estavam por toda parte e orgulhosos da sua própria condição. No Brasil, ainda bem que o Nelson Rodrigues não viu o Brasil da nossa época. Os idiotas estão por toda parte e na presidência da República. O Lula é o ignorante mais desinibido que eu conheço. Peça a ele, se interrompe, presidente, estamos numa prova aqui improvisada pelo Enem. Escreva dez linhas sobre sistema. O que é sistema? Ele não sabe. Ele não sabe. O projeto criminoso do poder que ele tem é muito simples. É ganhar dinheiro. meter a mão na Petrobras, tomar conta de tudo, se meter na Vale. É o que ele tem feito. Não pagar o dinheiro que a Petrobras tem de pagar aos acionistas minoritários, pagar dividendos. A Petrobras não paga. Começa a dizer que precisa tirar dinheiro da herança dos ricos. Outro dia o Haddad diz que é bom que o herdeiro não ganhe nada porque assim ele vai ter que trabalhar. Olha o raciocínio dessa turma que está no poder. O Lula é uma besta. E eu vejo o sorriso idiota da turma atrás. Eles gostam de ouvir o Lula falar. O Lula fala tanta bobagem que a gente não tem tempo para comentar como se devia a bobagem de hoje porque amanhã vem outra. E não comentamos direito a de ontem, de anteontem. Por exemplo, falamos muito pouco sobre os 750 milhões de brasileiros que passam fome segundo o recenseamento do próprio Lula. O Lula, durante o governo dele, disse que tinha acabado com os pobres. A Dilma disse que acabaram com os miseráveis. E ainda disse que restava... Eu até comentei. Então eu estou vivendo em outro mundo. Eu vejo miseráveis na esquina. Pedidos bola. Aí ela disse que só não... Como as tribos isoladas da Amazônia, ela só não podia ajudar os miseráveis que não eram encontrados pelo poder público. Se escondiam da mesada, provavelmente. Essa é a Dilma. A Dilma e o Lula nasceram um para o outro. Deveriam ser mais que sucessores. Formariam um bom casal. Pois bem, o Lula tem que explicar o que não está fazendo. Tem que explicar o que diz e segue em frente. E agora dá palpite na Argentina onde estão acontecendo coisas. O Millet está fazendo coisas. Ele devia se preocupar. Eu que não dou maior importância a pesquisas. Eu ficaria preocupadíssimo no lugar dele se todas as entidades que promovem pesquisas sendo simpáticas ao Lula, gostam do Lula, todas mostram a queda da popularidade do presidente e o aumento da rejeição. Por quê? Porque ele não fez nada. Vamos tentar aqui com boa vontade qual foi a realização ou a boa frase dita pelo Lula. Qualquer coisa que sirva para marcar a passagem dele pelo poder. Nada. Nada. Tem nada na cabeça. E o pouco que tinha agora foi piorado pelo que ele ouve da Janja. Agora 18 horas 36 minutos e entre... Bom pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui. Não saia do vídeo sem deixar aquele like. que se você ainda não for inscrito se inscreva em nosso canal. Não esqueça de deixar também a sua opinião, seu comentário. É muito importante para a gente aqui na plataforma. Beleza? O que vocês acharam aí das falas do Barbudinho, né? Que não conseguiu. Parece aquele cara que é apaixonado pela ex. Ele não pode tomar uma que ele começa a falar nela, né? Fica até chato. Aquela pessoa é chata aqui. Vai lá, toma um golezinho e o cara já começa a falar Ah, minha ex é assim, assim, assim. Eu fiz tudo por ela e ela fez isso comigo. É assim que parece que tá... Parece não, né? É assim que está o Barbudinho hoje, né? Ele não pode ter falado do Bolsonaro. Ele não pode pensar no Bolsonaro que ele já quer falar. Ele pensa no Bolsonaro 24 horas, né? Ainda mais vendo o que o Bolsonaro causa aí por onde ele passa, por onde ele passa, né? Ele tava numa cidadezinha bem pequena e mesmo assim conseguiu reunir milhares de pessoas. E aí eu me pergunto aonde estão as pessoas vermelhas, né? E ele foi numa cidadezinha pequena e não coube lá de pessoas pra recepcionar o homem. Cadê as pessoas vermelhas, gente? Porque a gente não consegue ver, não consegue achar. não imagina onde elas estão, né? A única imaginação que a gente tem delas é que elas aparecem no dia de apertar o botãozinho vermelho e depois são abduzidas, são teletransportadas pra outra dimensão, outra galáxia, outro planeta, porque não é possível essas pessoas desaparecerem desse jeito. como que conseguem? É teletransporte? Que tipo de magia? Que tipo de coisa essas pessoas usam? E quando aparece um ou outro, eles têm um mercado onde eles compram as coisas que são tudo mais barato, só que a gente não consegue descobrir. Acho que esse mercado faz parte dessa outra galáxia, dessa galáxia, dessa outra dimensão também que eles vivem, né? Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!